Da liberdade, raios fúrgidos, brilhou o céu da pátria nesse instante Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Então seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada e doatrada, salve, salve Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho lívido, a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavido, colosso E se teu futuro espereça a grandeza, terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada Vá para o Brasil, vó para o PT, vó para o PT, vó para o PT, vó para o PT, vó para o PT O lúrã, o Brasil, furão do América, iluminar do sol do novo mundo Do que a terra mais garrida, seus zonhos lindos campos tem mais flores Nosso bosque tem mais vida, nossa vida em que eu sei o mais amor Ó pátria amada e golotada, salve, salve Brasil de cruetano seja símbolo, ao lado do que os dentas é selado E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado Segue-se a justiça a clava forte, verás que o filho teu não faz a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada Nem todos os bilhões que o Brasil, ó pátria amada Dos filhos destes são as mães, de tchau, pátria amada Brasil! Viva o 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 Brasil! Olê, olê, tamo na rua pra derrubar o PT. Olê, olê.